Bom, vereadores de Arassatuba aproveitaram a votação do orçamento para 2018 e fizeram algumas críticas ao governo do prefeito Dilador Borges. Mesmo assim, o projeto que estipula receitas e despesas do município para o ano que vem foi aprovado pelos parlamentares. Quanto a prefeitura deve arrecadar e a maneira em que ela pode gastar esse dinheiro? É isso que diz a lei orçamentária anual, votada na Câmara nesta segunda-feira. Em 2018, as receitas e despesas da prefeitura devem chegar na casa dos 572 milhões de reais. Saúde e educação vão ficar com a maior fatia. Aproximadamente 152 milhões vão para a saúde. A pasta de educação ficou com cerca de 144 milhões. A lei determina ainda a destinação de quase 2 milhões de reais aos bombeiros. Isso por meio da criação de uma taxa que será incluída no IPTU. A oposição reagiu à cobrança. O Supremo Tribunal Federal considerou a taxa inconstitucional. É um julgado. Essa taxa não poderia estar no orçamento. Isso é uma ilegalidade que o prefeito está cometendo. Inclusive, ele pode ser processado por improbidade administrativa. Ele está cobrando da população uma coisa que é ilegal. Mesmo sob fortes críticas dos vereadores, foi fácil para o governo aprovar o orçamento de 2018. Foram 13 votos favoráveis e apenas um contrário ao projeto. O valor orçado é 4,5% maior que o aprovado para este ano. O que representa cerca de 26 milhões de reais a mais no orçamento do município para o ano que vem. É uma estimativa de gastos e receita. Então, diante disso, o orçamento está bem elaborado. O orçamento precisa melhorar no seu planejamento. Como vai fazer, de onde vem o recurso, de que forma, quais são as prioridades. Não pode continuar o orçamento sendo como todos os orçamentos foram até hoje. Uma peça de ficção. No ano passado, a Câmara aprovou o valor de cerca de 546 milhões de reais para o orçamento de 2017. Mas o ano está acabando e a arrecadação não deve chegar a 499 milhões de reais. O governo diz que em 2018 não vai ser diferente e já antecipou. O ano que vem deve terminar com o orçamento 8% menor que o previsto pela própria prefeitura. Por causa da situação econômica, por causa da arrecadação que está em declínio, a gente vê que não vai alcançar o valor estimado. Ou seja, se não alcançar o valor estimado, claro que só pode gastar o que for arrecadado. Então, na mesma proporção, eu tenho que cortar as despesas. Isso, por tabela, alcança até o próprio cidadão. Então, eu tenho que cortar as despesas.